Há muitos Cristos pelo mundo espalhado E há um Cristo para cada situação Cristo dos pobres, Cristo dos milionários Cada um diz, meu santo é forte, é aquele tal Há um Cristo para proteger os motoristas Há outro Cristo das parteiras, que horror Cada cidade tem um Cristo diferente Mas na verdade ninguém sabe qual maior Nosso Cristo é diferente, eu sou Com seu poder resolve toda situação Ele é o Filho de Deus, é o Cristo que morreu Ele a morte derrotou Nosso Cristo é onisciente, sabe o que amanhã os dirá Ele é onipresente, está em todo lugar Ele é onipotente, este é o Cristo dos crentes E outro além dele não há Alguém constrói seu próprio Cristo e o adora Mas te pergunto quem é que tem mais poder É a imagem feita pelas tuas mãos Ou você mesmo que a criou, responda então Não se aborreça por ouvir esta verdade Mas veja que você precisa acordar O Cristo vivo e verdadeiro, eu sou É o Criador e a esse eu posso adorar Nosso Cristo é diferente, eu sou Com seu poder resolve toda situação Ele é o Filho de Deus, é o Cristo que morreu Ele a morte derrotou Nosso Cristo é onisciente, sabe o que amanhã virá Ele é onipresente, está em todo lugar Ele é onisciente, está em todo lugar Este é o Cristo dos crentes E outro além dele não há Nosso Cristo é diferente, eu sou Com seu poder resolve toda situação Ele é o Filho de Deus, é o Cristo que morreu Ele a morte derrotou Nosso Cristo é onisciente, sabe o que amanhã virá Ele é onipresente, está em todo lugar Ele é onipotente, este é o Cristo dos crentes E outro além dele não há Legenda por Sônia Ruberti